Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que o Deus de toda a consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Então vamos tomar o nosso Catecismo em mãos para estudarmos. Quem for entrando já vai compartilhando, vai compartilhando, curtindo e comentando. Vamos participar da aula, vamos contribuir, vamos comentar, fazer perguntas também, certo? Nossa aula, para que nossa aula fique mesmo online, fique dinâmica, uma participação dos alunos, certo? Vamos avante. Então, o número 436. O segundo inciso fala de Cristo. Cristo vem da tradução grega, do termo hebraico. Vejam, atenção, é uma tradição grega, na verdade, tradução grega, do termo hebraico. Meshirra, ou Messias, como nós conhecemos, que quer dizer ungido. Cristo, no grego, quer dizer Cristo, no grego, e Messias, no hebraico. Ambos os termos dizem a mesma coisa. Significam ungido. Vem de unção. Óleo, o óleo, o óleo, da unção, só se torna, só se torna o nome próprio de Jesus, porque ele leva a perfeição, a missão divina que significa. Vejam, Jesus Cristo. Então, Jesus, vimos ontem, quer dizer, significa Deus salva. E como Deus salva? Então, o movimento do nome Jesus é Cristo. Cristo, não é? Designa a missão, o movimento, a missão do Deus salva. Ele foi ungido para essa missão. Com efeito, em Israel, eram ungidos, em nome de Deus, os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele. Era o caso dos reis, dos sacerdotes, e em raras ocasiões, dos profetas. Temos todo o contexto histórico dos reis. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, depois capítulo 10, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, depois versículo 12 a 13, primeiros reis, capítulo 1, versículo 39. Vejam, no contexto dos sacerdotes, temos o êxodo, capítulo 29, como vimos hoje, não é? Deus pede que Moisés unja a Arão e os seus filhos. Levítico, capítulo 8, versículo 12. E no contexto dos profetas, o catecismo coloca de raro, mas existe, primeiros reis, capítulo 19, versículo 16. São os fundamentos bíblicos, um devaneio, uma passagem na Bíblia para fundamentar. A palavra Cristo, Meshirra, ungido. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Encontramos no Salmo, capítulo 2, versículo 2, Atos, dos apóstolos, capítulo 4, versículos de 26 a 27, este fundamento bíblico da unção. Para instaurar definitivamente o reino, o Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. Vejam, pelo Espírito do Senhor. E aqui é interessante que podemos, já, Isaías, capítulo 11, versículo 20, onde anuncia o Emmanuel, o Deus conosco. Ao mesmo tempo como rei e sacerdote também. Zacarias, capítulo 4, versículo 14, depois capítulo 6, versículo 13. Mas também como profeta. E aqui é Isaías, capítulo 61, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Todos os fundamentos bíblicos. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, de profeta e de rei. A síntese em Jesus. E no batismo, com o Espírito que pairou sobre ele, quando ele saiu do rio Jordão, das águas do rio Jordão, então, o pai disse, este é o meu filho amado, que eu ponho o meu bem-querido. Lá na transfiguração, a mesma coisa disse ao discípulo. Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado, escutai-o. Ou seja, este é o meu ungido. Este é o meu ungido. Pode confiar. E que nós recebemos, pelo primeiro sacramento, que é o batismo também, a tríplice dimensão de profeta, de rei e de sacerdote. Ou sacerdote, profeta e rei. Nós também recebemos. Enquanto cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Porque as suas características deveriam ser também as nossas características. O seu caráter, imprime caráter de sacerdote, de profeta e rei. Também é o nosso, deve ser o nosso caráter. Vejam. Vamos avante. Está muito claro, não é? O Cristo. A etimologia da palavra. O seu significado. Vejam. E a sua missão. E a sua missão. instaurar definitivamente o seu reino em nosso meio. 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o vós, um salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. João capítulo 10, versículo 36. Concebido como santo. Vejam. E aqui é Lucas capítulo 1, versículo 35. No seio viginal de Maria, José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher grávida, daquele que foi gerado nele pelo Espírito Santo. Quando Nossa Senhora pergunta, Maria de Nazaré pergunta, como vai acontecer isso, que eu não conheço homem algum, o poder do Espírito te cubrirá. Vejam. O que vai ser gerado é pelo poder do Espírito Santo. Diz o arcanjo, né? Mateus capítulo 1, versículo 21. Para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Quem dá descendência é José. Por isso que ele foi escolhido para ser pai adotivo do Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam. Romanos capítulo 1, versículo 3. Depois, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 8. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Fala justamente dessa fundamentação bíblica. O que está espaçado, ou seja, espalhado, sobretudo no Novo Testamento. 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Vejam. A sua missão divina. E é interessante ver como está constituída a frase. A consagração messiânica de Jesus. Como nós vimos, não é? Cristo é o movimento. É o movimento. Enquanto apalar o nome Jesus, Jesus é o Estado, ou seja, Deus salva, Cristo, que quer dizer, unção, é o movimento desse Estado. É a missão. Por isso que diz a frase, a consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Porque nele está a suma e o resumo de todo o Antigo Testamento nessas três palavras que são a triplice missão. Sacerdote, profeta e rei. É, aliás, o que indica seu próprio nome. Pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o foi no Espírito que é a unção. Está claro isso? Ele foi ungido pelo Pai. Quem foi ungido? O Filho. E quem é a unção que o Pai ungiu? O Espírito Santo. Sempre é uma ação trinitária. E das três pessoas, cada uma na sua propriedade, ou seja, na sua missão. Um só Deus, portanto. E aqui, quem diz é Santo Irineu. No advento, em uma das homilias, Santo Irineu. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre por ocasião do seu batismo por João. João Batista, aqui. Não João Evangelista. Quando Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, já menciona isso. Para que ele fosse manifestado a Israel. Primeiro, João, capítulo 3, versículo 31. como seu Messias. Por suas obras e palavras será conhecido como o Santo de Deus. E aqui, todos os evangelhos sinóticos e alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 24. João, capítulo 6, versículo... João, capítulo 6, versículo 69. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Fundamento. Todos são fundamentos bíblicos. Vejam o quanto a nossa doutrina e o quanto o nosso magistério, a nossa teologia está. envolvida, submessa, arraigada da Bíblia, das Sagradas Escrituras, fundamentada todinha na Sagrada Escritura. Número 439. Numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi. messiânico prometido por Deus a Israel. Isso podemos ver em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Depois, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 15, versículo 22. Capítulo 20, versículo 30. Capítulo 21, versículo 9, depois 15. Vejam só, quantos fundamentos, quantos textos bíblicos falam da messianidade de Jesus Cristo. Jesus aceitou o título de Messias, ao qual tinha direito de sê-lo, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos, segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Portanto, vejam, porque cada grupo, ou partido, ou classe, como que queiramos chamar, tem uma perspectiva humana, política, econômica, social. Não é? Por exemplo, João, que dizem que ele fazia parte de um grupo eremitas, chamado Essenios, vejam, João pensava que Jesus vinha com o braço de ferro, o Messias, não é? Ele vem com a pá para recolher a eira e jogar no fogo. Vejam, a visão. Os fariseus esperavam um Jesus totalmente, não é? É... separado, um Jesus Santíssimo alié, não é? Mas da forma dele, puritano. Vejam, ele se senta com os pecadores. não é? Por que o teu mestre não não vos obriga a a jejuar como os meus discípulos jejuam e como os discípulos de João? Perguntaram. Perguntaram os fariseus aos discípulos, não é? Os fariseus olhando para aquela mulher que chorava e lavava os pés de Jesus se esse fosse um profeta realmente se fosse ungido ele saberia a mulher que está tocando nele. Vejam, cada um. Os zelotas que eram guerreiros esperavam que o Messias fosse um guerreiro também, que formasse um soldado, aliás, um exército para guerrear contra o exército romano. Vejam, os doutores da lei esperavam um Jesus rabino, que servisse apenas para o altar, para a interpretação da palavra. Cada um com a sua perspectiva. e graças a Deus, graças ao Pai, que Jesus decepcionou positivamente todos esses grupos. Ou seja, os padrões não conseguiram padronizar Jesus. Jesus não entrou na caixinha de modelo de nenhum. De nenhum. Está certo? Essa foi a maior decepção e grupos se levantaram sem entender, sem aceitar e mataram Jesus. 440 número Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. São textos e mais textos desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu. João capítulo 13, versículo 13. Seja em sua missão redentora como um servo sofridor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20, 28. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após sua ressurreição que sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus que toda a casa de Israel saiba com certeza Deus o constituiu Senhor e Cristo este Jesus que vós crucificastes. Pedro diz ato dos apóstolos capítulo 2 versículo 36. É a primeira pregação de Pedro que proclama a realeza o poder e fato quem era. Porque até então até os discípulos não compreendiam. Depois que Pedro deu a resposta tu és verdadeiramente o Cristo ungido o Filho do Deus vivo Jesus iminentemente diz pela primeira vez o que vai acontecer com ele que ele vai para Jerusalém vai ser pego pelos anciãos os mestres da lei e que Pedro sem entender diz não longe de ti Senhor acontecer isto Jesus dá a resposta para trás de mim Satanás porque tu não pensas como Deus tu pensa como um homem logo depois de ter elogiado a resposta de Pedro Pedro eu vos digo não foi a carne que deu essa resposta foi o espírito do pai que agiu em ti veja então o nome de Jesus quer dizer Deus salva é o Estado o Cristo o Mexiha ungido designa a missão é o movimento então os nomes se completam e nas cartas paulinas Paulo tinha o máximo de cuidado para falar dos dois nomes Jesus Cristo o Cristo Jesus vejam e nós sabemos que na tradição isso também designa as duas naturezas Jesus o homem histórico humano o Emmanuel vejam o nascido da carne de Maria portanto e o Cristo o divino o ungido do pai a missão divina do pai certo avante vamos para o terceiro o terceiro inciso que diz filho único de Deus lembrando que nós professamos e em Jesus Cristo filho único nosso Senhor filho único de Deus depois vamos ver no quarto Senhor que nós professamos e aí nós professamos mais convictamente nós professamos e sabemos o que professamos veja o nosso estudo nos leva a rezar e a nossa reza nos leva a acreditar no que nós rezamos 441 filho único de Deus filho de Deus vírgula no antigo testamento é um título dado aos anjos atenção filho de Deus no antigo testamento é um título dado aos anjos não é por exemplo Deuteronômio capítulo 32 versículo 8 Jó capítulo 1 versículo 6 é um título dado aos anjos ao povo da eleição também o povo eleito não é Êxodo capítulo 4 versículo 22 Oséias capítulo 11 versículo 1 Jeremias capítulo 3 versículo 19 Eclesiástico capítulo 36 versículo 14 sabedoria capítulo 18 versículo 13 justamente isso Erimar Júnior diz Senhor cura-me e ajuda-me a superar todas as dificuldades de saúde que aflingem a minha vida principalmente essa ansiedade rezemos pelo nosso irmão não é neste curso de catecismo ontem nós rezávamos toda segunda-feira live às 21 horas de cura e libertação vejam aos filhos de Israel e a seus reis significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial quando o rei Messias prometido é chamado filho de Deus isso não implica necessariamente segundo o sentido literal desses textos que ele ultrapassa o nível humano os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso o Filho de Deus o Filho de Deus que era projetado dado aos anjos no Antigo Testamento vejam Lucas capítulo 23 versículo 47 esta a razão vou repetir a última frase importante os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tinham tido a intenção de dizer mais do que isso mais do que isso o que talvez fosse um anjo Messias Jesus confundiram vejam e Jesus pergunta por isso a resposta de Paulo aliás de Pedro Jesus pergunta o que diz os homens ser o filho do homem não compararam até então os comentários não se especulava vejam não se cogitava que era um santo mas que era João Batista que era Elias ou Jeremias ou algum dos profetas e homens bons ungidos de sucesso tanto do Antigo Testamento como do Primeiro Testamento do Antigo Testamento Elias e Jeremias grandes profetas por exemplo Elias a plenitude do Espírito Santo Jeremias o homem da lamentação do sofrimento mas que resistiu na fortaleza em João Batista o próprio Jesus disse os dinascidos de mulher nenhum foi igual a João Batista quer dizer associava Jesus com grandes homens mas não tinha uma visão certa de Jesus não é? vamos 443 não acontece o mesmo com Pedro quando confessa Jesus como Cristo o filho do Deus vivo pois este pois este lhe responde com solenidade não foi a carne e o sangue que te revelaram isso e se meu Pai que está nos céus Mateus capítulo 16 versículo 17 paralelamente paralelamente Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco quando porém aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça ouve por bem revelar em mim o seu filho para que eu o evangelizasse entre os gentios Gálatas capítulo 1 versículo de 16 aliás de 15 a 16 vejam quer dizer não foi a carne que revelou foi o próprio Jesus foi o próprio Pai pela força do Espírito que revela Jesus o coração de Paulo a caminho de Damasco imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus afirmando que ele é o filho de Deus Atos capítulo 9 versículo 20 este será desde o início o centro da fé apostólica professada pelo primeiro por Pedro como fundamento da igreja vejam qual é a essência da nossa fé qual é o fundamento da nossa igreja que Jesus é o filho de Deus que Jesus foi ungido do Pai para instaurar o reino definitivamente do nosso meio no mundo portanto este é o centro da nossa fé da nossa história tá bem vamos avante 443 se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias foi porque este o deu a entender claramente diante do sinédrio a pergunta de seus acusadores tu és então o filho de Deus Jesus responde vós dizeis que eu sou Lucas capítulo 22 versículo 70 já bem antes ele se designara como filho que conhece o pai e que é diferente dos servos que Deus enfiou anteriormente a seu povo superior aos próprios anjos distinguiu sua filiação daquele de seus discípulos não dizendo nunca nosso pai a não ser para ordená-los portanto orai desta forma quando nos ensina a oração do Senhor o pai nosso pai nosso Mateus capítulo 6 versículo 9 e sublingou esta distinção meu pai e vosso pai meu Deus e o vosso Deus veja que maravilha não é João capítulo 20 versículo 17 e esta vamos ver esta oração na última parte do catecismo que fala sobre oração já ontem eu falava quando nós estudávamos o nome de Jesus o nome Jesus tá certo número 444 os evangelhos narram em dois momentos solenes o batismo e a transfiguração este acontecimento já frisei aqui nós vamos correr o texto a voz do pai a designa ou a designá-lo como seu filho bem amado Jesus designa-se a si mesmo como o filho único de Deus João capítulo 3 versículo 16 e afirma com este título sua preexistência eterna vejam exige a fé em nome do filho único de Deus João capítulo 3 versículo 18 esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz verdadeiramente este é o filho de Deus Marcos capítulo 16 versículo 39 pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título filho de Deus se não for no mistério da cruz não entenderemos esse significado teológico bíblico litúrgico do filho de Deus essa filiação que não apenas ele tomou para si mas também em vários momentos e contextos vejam ensinando-nos o pai nosso e também nas cartas paulinas sobretudo quando ele fala abá paiinho paizinho nos ensina com tanto carinho com tanta ternura com tanta docilidade chamar Deus de pai e nos voltarmos para ele como filhos que somos amados atenção Deus é pai o filho de Deus portanto é pai mas nós temos que termos a mesma atitude de Jesus Cristo ou seja voltarmos para Deus como pai e nos comportarmos como filho Deus sempre será pai mas nem sempre eu serei filho lembremos da parábola do filho pródigo ou pai que é pródigo muito pródigo não é porque além de dar liberdade ao filho dar-lhe a herança e quando o filho volta veja volta com um peso medonho de consciência danado de sentimento cheio de culpa e no seu pedido no seu remorso no seu pedido de perdão ele não considera o pai ora quando ele pediu herança ele não considerou mais o pai está voltando sem considerá-lo mais pai ou ainda veja quando ele ensaia aquela oração que é um ato de construção a oração do filho pródigo é um ato de construção entrou teologicamente na liturgia no rito da confissão sacramento da penitência né meu Deus eu não sou digno de ser chamado teu filho trata-me ao menos como empregado teu veja na liberdade de não ser mais filho estaria tirando a liberdade do pai ser pai e jamais a nossa liberdade há de tirar a liberdade de Deus de ser Deus na nossa vida de ser pai na nossa vida e agir na sua veja complacência ou complacente não é solicitude e benignidade maravilhoso né Deus para com seus filhos 446 é depois de sua ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos vai dizer isso Paulo apóstolo Paulo a comunidade de Roma capítulo 4 versículo aliás capítulo 1 versículo 4 os apóstolos poderão confessar nós vimos a sua glória glória que ele tem junto ao pai como filho único cheio de graça e de verdade primeiro veja João capítulo 1 versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória de João não é? quando quando os discípulos voltam contentes da missão porque os demônios vejam tinham lhes obedecido e Jesus diz duas coisas não fiqueis alegre porque os demônios vos obedecem ficais alegre porque os vossos nomes estão escritos nos céus vejam não fala aqui nem de um livro da vida está escrito nos céus e coisas maiores vereis o filho do homem subindo e os anjos lateando subindo e descendo coisas maiores e qual é a glória humana na humanidade de Cristo é Cristo ressuscitado com as marcas da crucifixão as marcas da crucificação vejam comprovam a ressurreição e a ressurreição fala que de fato Jesus foi crucificado historicamente falando no tempo vejam no tempo enquanto humano enquanto homem mas também enquanto divino enquanto filho de Deus ungido do pai para instaurar e estabelecer definitivamente o seu reino de justiça paz e amor amém vamos agora para o quarto inciso que fala sobre o Senhor o que professamos na nossa fé não é o que professávamos era justamente e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor o Senhor Vimos a palavra o nome Jesus que quer dizer Deus salva vimos o Cristo o Cristo quer dizer ungido e o filho de Deus o filho de Deus a filiação não é desde todo o tempo que tudo foi criado nele veja por ele e para ele Jesus Cristo desde toda a eternidade o Senhor número 446 na versão grega dos livros do Antigo Testamento o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés e aqui é importante frisarmos no Êxodo capítulo 3 versículo 14 na saça ardente portanto Iavé ou Javé é traduzido por Quírios ou seja Senhor Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Senhor ou seja do Deus de Israel veja o Senhor é o nome habitual para designar a divindade do Deus de Israel é neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai para Deus que é o Pai e também e aí está a novidade para Jesus reconhecido assim como o próprio Deus o Senhor quando se falava no Senhor não é apenas uma um pronome não é de tratamento veja de honra de respeito de reveração não mas é reconhecendo que de fato ele é o Senhor a sua divindade vamos avante 447 Jesus mesmo atribui-se de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110 não é? este Salmo 110 isso está em João capítulo 13 versículo 13 vamos avante mas também de modo explícito dirigindo-se a seus apóstolos em Mateus capítulo 8 versículo 2 depois capítulo 14 versículo 30 depois capítulo 15 versículo 22 ao longo de toda sua vida pública seus gestos de domínio sobre a natureza sobre as doenças sobre os demônios sobre a morte e o pecado demonstravam sua soberania divina vejam quando ele anda sobre as águas ele é o Senhor de todo o universo de toda a criação é o Senhor do firmamento dos mares é o Senhor também dos monstros marinhos ele é o Senhor quando ele faz a tempestade se aquietar calar cessar ele diz que é o Senhor vejam quando ele pede cala-te e sai dele ele também é o Senhor dos demônios demônios são as suas criaturas mesmo rebeldes mas são as suas criaturas certo? e nós também dentro da nossa liberdade e vontade inteligente que somos não é? temos condições de tomarmos posse do Senhorio sobre a nossa vida sobre a nossa vejam vida e sobre os nossos como Josué eu não sei vocês mas eu e minha casa serviremos ao Senhor 448 muito frequentemente nos evangelhos determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura sob a moção do Espírito Santo ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus no encontro com Jesus ressuscitado ele se transforma em expressão de adoração meu Senhor e meu Deus João 20 28 vejam assume então uma conotação de amor e afeição que torna-se peculiar a tradição cristã é o Senhor não é o versículo aliás João capítulo 21 versículo 7 Pedro é o Senhor e Pedro se veste porque estava bom e se lança nas águas também Maria Madalena quando foi ungir o seu corpo o sepulcro estava aberto ela sai chorando e pensando que era o jardineiro não é e diz Senhor aqui é tratamento dizei-me onde colocaste o meu Senhor que eu vou buscá-lo ela ainda estava pensando no corpo mas é Jesus disse Miriam não é ela se volta e diz Raboni quer dizer mestre ele diz não me toque mas vai aos meus irmãos na Galiléia anunciar que eu estou vivo eu ressuscitei para a glória de Deus Pai vejam que maravilha né por isso que o apóstolo Paulo disse se Cristo não ressuscitou vanha a nossa fé e nós somos os homens e mulheres os mais dignos de pena porque anunciamos algo que não existiu ou que não acreditamos ainda não tivemos a coragem de proclamar esta verdade sobre os telhados das nossas casas 449 ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder a honra e a glória devido a Deus Pai cabe também a Jesus vejam por ser ele de condição divina vai cantar belíssimamente Paulo o cântico cristológico em Filipês capítulo 2 versículo 6 e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus ressuscitando dos mortos e exaltando em sua glória ressaltando em sua glória Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai e sua glória também é a nossa glória a sua ressurreição é a nossa ressurreição não é 450 450 450 desde o princípio da história cristã a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo César não é o Senhor a igreja crê que a chave o centro e o fim de toda a história humana se encontra em seu Senhor e Mestre portanto qual é o timbre dessa moeda é de César da César o que é de César tem a cara dele dá a Deus o que é de Deus eu tenho a cara de Deus então você tem a cara de Deus então nos damos a Deus Deus só quer aquilo que é dele Deus não pede nada do humano ele pede do humano o próprio humano que é dele que tem a cara dele timbrou imprimiu selou tatuou na nossa alma a sua imagem e por isso que somos o próprio catecismo da igreja católica quando estudamos a teologia da criação veja ele na nossa alma imprimiu a sua imagem e por isso que podemos com toda a certeza nos chamarmos de pessoa pessoa não é um devaneio psicológico um conceito psicológico não mas é um é um conceito teológico sobrenatural divino que está na alma na alma 451 a oração cristã é marcada pelo título senhor quer se trate do convite a oração o senhor esteja convosco ou da conclusão da oração por nosso senhor jesus cristo vosso filho na unidade do espírito santo amém e ainda do grito cheio de confiança e de esperança maran atar não é maranata quer dizer o senhor vem o vem senhor jesus jesus maranata não é vem senhor primeiro coríntios capítulo 16 versículo 22 quer dizer amém vem senhor jesus apocalipse acrescenta jesus né vem senhor jesus quer dizer deus salva vem vem me salvar senhor vem me curar senhor vem me libertar senhor e a vida pública deste senhor jesus né já nos revelou do modo com que ele nos salva salva nos curando nos libertando expulsando os espíritos dos males espalhados nos ares como professa nossa santa igreja católica vejam que maravilha terminamos este artigo dois né a cristologia vamos continuar com a cristologia no artigo 3 antes vamos para o resumo 452 o nome de jesus significa deus que salva ou deus quer salvar veja deus quer salvar é o ser de deus que é salvar para isso ele conta com o movimento que é o mexirra a unção o cristos a criança nascida da virgem maria é chamada jesus pois ele salvará seu povo de seus pecados mateus capítulo 1 versículo 21 não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos dizem os atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 12 não existe nos céus na terra e nos infernos dobramos nossos joelhos 453 o nome cristo significa ungido messias jesus é o cristo pois deus o ungiu com o espírito santo e com poder atos apóstolos capítulo 10 versículo 28 ele era aquele que há de vir lucas capítulo 7 versículo 19 o objeto da esperança de israel que nós recebemos com tanta alegria israel não recebeu os judeus não receberam e nós recebemos com tanta alegria a parábola contada é por isso que o reino lhe será tirado e dado a outro dado a nós disse jesus que contou a parábola domingo esse reino foi dado a nós 454 o nome filho de deus significa a relação única e eterna de jesus cristo com deus seu pai ele é o filho único do pai e o próprio deus atenção crer que jesus cristo é o filho de deus é necessário para ser cristão é essencial da nossa fé é o núcleo assuma e o resumo da nossa fé vou repetir crer que jesus cristo é o filho de deus é necessário para a nossa fé cristã é o dogma cristológico creio em jesus cristo filho de deus pai e o último número desse resumo 455 o nome senhor designa soberania divina você sabia quando você proclama senhor seja seja pregando proclamando discursando rezando ou cantando quando você proclama senhor você está proclamando a soberania divina sobre você sobre os seus seus familiares sua casa e sobre aqueles que você intercede a presença apresenta a soberania divina vem agora senhor amém senhor é o senhor da nossa casa da nossa história da nossa vida é o senhor é o senhor do mundo é o senhor do universo confessar ou invocar Jesus como senhor é crer em sua divindade ninguém pode dizer Jesus é o senhor a não ser no espírito santo diz o apóstolo paulo primeiro corintios capítulo 12 versículo 3 ninguém pode dizer Jesus é o senhor ou seja ou seja o humano é divino a não ser que o espírito santo more nele esteja agindo nele ou que ele não seja espirituado ou seja cheio do espírito santo para a glória de Deus pai amém 60 minutos uma hora passa rápido e olha que hoje eu comecei não dei nenhum tempo depois de 3 minutos eu já comecei mas passa muito rápido leitura muito gostosa do catecismo o papo muito bom olha eu me auto elogiando a conversa muito boa e amanhã nós vamos entrar sendo quarta-feira vamos entrar no terceiro artigo que é Jesus Cristo filho concebido aliás Jesus Cristo foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria vamos ver aqui uma pneumatologia e a mariologia veja vamos entrar vamos pensar na encarnação do verbo a encarnação é o primeiro inciso deste artigo atenção porque o verbo se fez carne depois o segundo a encarnação terceiro verdadeiro Deus e verdadeiro homem ainda a questão cristológica quarto de que maneira o filho de Deus é homem e terminamos para entrarmos propriamente no segundo parágrafo que vai falar do espírito santo e da virgem maria vou começar hoje às 21 horas uma mariologia e também amanhã veja vou dar continuidade pela visão do magistério que é do catecismo os cursos estão se integrando se completando se complementarizando tá certo? agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Amém